E finalmente as séries que eram da Netflix estão agora dentro do Disney Plus. Eu tô falando de toda a saga dos Defensores, a série do Demolidor, dos próprios Defensores, Jessica Jones, entre outras. A gente vai falar sobre essa novidade do Disney Plus que começou hoje, agora nesse vídeo. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop Sia, seja muito bem-vindo. Fala galera, você que está assistindo esse vídeo hoje, dia 29 de junho ou em diante, saiba que poderá acompanhar as séries que eram da Marvel dentro da Netflix, agora no Disney Plus aqui no território brasileiro. Não precisa de esquema mais nenhum pra acompanhar as séries que chegaram completinhas, não tá faltando nada. Ainda também não observei em rede social aí, a galera reclamando de falta de dublagem com algum problema do tipo. Então, aparentemente, até o fechamento da edição desse vídeo, tá tudo certo. Lá é só você clicar e assistir. Antes da gente falar melhor sobre o que isso significa e as novidades que isso representa no catálogo em si do Disney Plus, eu te convido pra se inscrever no canal e acionar o sininho pra não perder nenhuma cobertura sobre o universo cinematográfico da Marvel aqui nesse canal. Então fica com a gente, é um prazer enorme ter você aqui com a gente nesse mundão aqui falando sobre o universo dos super-heróis. A gente já tá com o catálogo do Disney Plus aqui na tela agora, com a tela principal. Mostrando pra vocês, olha aqui, a série do Demolidor, Jessica Jones, o Punisher, né, o Justiceiro, o Punho de Ferro, os Defensores e o Luke Cage. Todas as séries estão aqui, e aí você clica, por exemplo, aqui, ó, o Luke Cage, e você consegue acompanhar todas as duas temporadas com todos os seus 13 episódios aqui da primeira temporada. Aí depois, sei lá, se você quer assistir o Justiceiro, aí você vem aqui, clica, a internet dificulta um pouco a nossa vida, certo? Então eu tenho aqui, ó, todos também os 13 episódios, tem as duas temporadas, né, e vamos focar aqui agora, vamos mostrar o Demolidor, que é o favoritaço aí da galera, com o Charlie Cox também, ó, 13 episódios, episódios ali de 50 minutos, 1 hora, e todas as três temporadas também do Demolidor. Tá tudo certinho. Uma coisa importante da gente destacar é aqui, ó, no painel da Marvel, observem que existe uma parte escrito Saga, Os Defensores, que coloca justamente essas séries. Eles não estão colocando as séries, olha aqui, no mesmo painel, vamos dizer assim, dos conteúdos do UCM, dos filmes e séries da Marvel. Quando você vem aqui, por exemplo, ó, em... onde é que tá? Universo Cinematográfico Marvel, Ordem Cronológica. Começa lá com Capitão América, depois tem um documentário aqui sobre a gente, Carter, Capitã Marvel, Homem de Ferro 1 e 2, etc e tal. A gente observa que essas séries da Netflix não estão aqui, ou seja, galera, isso não é oficialmente um significado de que agora aqueles conteúdos, eles fazem parte do UCM. Não é isso que a Marvel tá mostrando pra gente, beleza? Então, não compra essa ideia. Por exemplo, a gente tem agora sim, beleza, o Matt Murdock, interpretado pelo Charlie Cox, dentro do UCM. A gente tem o Rei do Crime, interpretado pelo Vicente Donófrio, dentro do UCM. Mas, não necessariamente é o mesmo personagem, com a sua mesma história de origem, com os seus mesmos acontecimentos do passado, ok? Isso não significa isso. Eles só tão trazendo os atores de volta, porque eles foram bem, porque o público gosta, etc e tal, porque o público pediu. Então, basicamente, é isso que significa, beleza? E aí, você, quando abriu o seu Disney Plus pela primeira vez, depois dessa atualização do catálogo, você deve ter recebido uma notificação falando que, a partir desse momento, os termos do catálogo mudaram. Por quê? Porque essas séries são os primeiros conteúdos para 18 anos ou mais disponibilizados no catálogo do Disney Plus. Ou seja, até antes de hoje, até ontem, dia 28 de junho, era tudo family friendly. Era tudo praticamente livre para crianças e adolescentes assistirem. A partir de hoje, que tem conteúdo considerado adulto, porque tem muita violência nessas séries, Então, eles colocam esse aviso e você pode até colocar uma senha na sua conta específica lá dentro do Disney Plus. Então, por exemplo, eu tenho a minha conta JM. Se eu tiver um filho, eu posso colocar na conta dele que ele não pode assistir esse tipo de conteúdo. Então, fica sendo uma conta infantil onde ele não vai ter acesso àquele tipo de conteúdo mais 18. Ou seja, essas séries antigas da Netflix, perfeito? Então, você consegue separar isso, como tem nos outros streamings também. Tem na Netflix, lá a área Kids. Enfim, tem nos outros streamings para poder separar esse tipo de conteúdo. Por exemplo, eu não tenho como mostrar isso na tela para vocês, porque eu já fiz. Às 4 da manhã, quando eu assisti hoje o episódio de Miss Marvel. Inclusive, tem vídeo aqui já comentando sobre o quarto episódio. Mas, depois chegou no meu e-mail. A classificação indicativa do perfil JM, que é o meu perfil dentro do Disney Plus, foi atualizado. Foi atualizado para 18 anos. Os títulos com classificação indicativa até 18 anos estarão disponíveis para assistir nesse perfil. Se eu tivesse colocado que eu não quero ter acesso, aí esses conteúdos não vão aparecer. Para quem não deve assistir esse tipo de conteúdo, é o famoso controle parental, o controle dos pais. Que você pode ativar aí na conta do seu filho dentro do Disney Plus. Do seu filho, neto, sobrinho, primo, sei lá. Enfim, vocês entenderam. Aqui na tela já estão aparecendo outros vídeos falando sobre a Marvel. Confira aqui com a gente. A gente volta a se ver a qualquer momento com mais um vídeo. Um grande abraço. Até mais. Fui. 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 Obrigado.